A crise dos hospitais universitários foi debatida em audiência pública aqui na Câmara. Deputados e representantes dos hospitais questionaram o modelo de gestão que coloca as unidades de todo o país sob a gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O debate promovido pela Comissão de Legislação Participativa mobilizou representantes de hospitais universitários de todo o país. Eles reclamaram que a crise dessas unidades foi agravada com a entrega da gestão para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, vinculada ao Ministério da Educação. Segundo professores, servidores e deputados, o modelo fere a autonomia das universidades, que perderam o controle dos hospitais. E os resultados são negativos para a formação dos profissionais de saúde e para o atendimento à população. A faculdade de medicina, a faculdade de enfermagem, a faculdade de área de saúde e as universidades públicas deixaram de ter o controle administrativo gerencial desses hospitais. Com isso, a EBSER começou a reduzir leitos hospitalares. O Hospital Universitário Antônio Pedro, por exemplo, que tinha 420 leitos, hoje tem 130 leitos. E é um hospital escola, sabendo que o hospital escola é a sala de aula prática do Instituto de Medicina de Enfermagem das áreas de saúde. A qualidade prometida a partir da inserção da EBSER não foi o que aconteceu. E por isso, os trabalhadores estão mobilizados e procurando alternativas. A gente sai com encaminhamentos e desdobramentos objetivos. Quais são as propostas que foram apresentadas, o que dá para ser pactuado, para que a gente possa avançar. A deputada Erika Cocay anunciou o pedido de uma proposta de fiscalização e controle, para apurar vários aspectos da gestão da EBSER. Precisamos ter transparência sobre essa experiência do EBSER. Nós queremos saber se está ou não tendo redução de leitos, de insumos, de atendimento, se está havendo uma precarização exacerbada das relações de trabalho. Portanto, existe uma série de questões que precisam ser esclarecidas. Quanto a EBSER está gastando com aluguel, com a sua manutenção, com cargos comissionados? Nossos cargos comissionados são cargos que estão disponíveis em nossos sites, dentro de cada hospital. E com relação aos leitos, a nossa rede atua hoje cerca de 9 mil leitos no país inteiro. E, portanto, é uma quantidade bastante significativa dentro dos leitos do Sistema Único de Saúde. O representante do MEC disse que vai levar todas as reclamações ao Ministério. E considera que os problemas levantados na audiência são naturais. A EBSER é uma instituição relativamente nova. Eu acho que, no longo prazo, essa decisão, essa instituição, ela vai se solidificar. Problemas que foram levantados são naturais de ocorrer. Quando você muda um modelo, institui um modelo novo. E eu acho que o MEC está atento, estamos acompanhando.